Eu cansei fazendo isso, seja bem vindo a mais um vídeo, em primeiro lugar eu quero agradecer os 50 mil inscritos, em breve eu vou fazer uma coisa de especial, vou pensar no que fazer, eu cansei, é sério, aceita ideias para um especial de 50 mil inscritos, deixa aí nos comentários, beleza? Enfim, eu não vou enrolar muito aqui, eu só quero agradecer mesmo e deixar aquela metona louca, o último vídeo que eu dei meta de 3 mil likes bateu 4 mil, então eu vou tentar bater 4 mil likes nesse vídeo também, que eu tenho um trabalhinho legal para fazer, espero que vocês gostem. E isso aqui não é patrocinado, tá? Mas o rapaz da Rupson, que me deu o headset, o mouse, o teclado e o mousepad, fez um site, eu vou deixar o link aí na descrição, o meu link na descrição, então passa lá, vocês que querem acessórios de computador, essas coisas. Lembrando, isso aqui não é um vídeo patrocinado, eu que tô dando a moral pro cara, então, quem quiser, dá uma conferida, o link tá na descrição aí, beleza? Tamo junto, muito obrigado pelos 50k, e fica com o vídeo que tá bem bacana, é nóis. Meu Deus do céu! Se matou, velho! É, se matou, velho. Tudo burrice. Boa lá, monta, Grin. Morreu! Ai, moço, sério que você viu? O cara caiu embaixo. Cês que manda, porra, deixa o tempo acabar. Primeira com madeira, pega fogo, mano. A física é louca, velho. Tirando. Aí, Igor, mata, mano. Tá, coberto. Ai! Sua cove! Surprised, motherfucker! Nossa, que doce! Aba a minha aqui ou não? Aba a minha aqui ou não, porra! Aba o meu kill, eu sou desgramado. Nem podendo! Piado, que medo, tem que estar aqui com o meu MX, que isso, cara? Sou a mãe. Criança é chata, né, mano? Olha, mano, mano, pode expulsar ele. Eu já vou sair aqui. É, só dá F5 aí, ó. Maldade, mano. Criança tem que estudar, não vai jogar pra jogar, não, cacete. Falou. O cara tá com a impressão. O sledge aí, mano, na moral, tio, na humildade. Solta o sledge ou leva o texto. Não, de boa, deixa quieto. Deixa aí com o sledge. Obrigado, time. É nóis. Caralho, vem pra cima de mim, assim, do nada, mano. Eu tô perdido aqui. Eu queria matar ele pra... Era pra fazer t-bag, pô. Isso não foi t-bag. Aí ela tá jogando sério, viu? Pô, eu ia batizar. Eu sou ladrão, rapaz. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai dar merda isso aqui. Eu escondei embaixo da mesa que ninguém vai me ver. Ai. Mano, essa arma aqui é o bicho, hein. Ai, sua fofa. Corre, desgraça. Corre, desgraça. O cara me levou. Sai da frente, satanã. A bichinha não vale a gente. Ai, segura no trem. E aí E aí E aí E aí E aí Tá legal já chega E aí E aí E aí Adeus cuzão Odeu A A Loucura Só vale granada e c4 Se não conseguir na granada e c4 Só na pistola E aí E aí E aí E aí A desgraça me mataram aqui E aí E aí E aí E aí Adeus Já levei 3 Sai, 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 sai What? Que viagem é essa véi Morreu Eles tão embaixo, ô filha da puta Mexe esse drone, ô cuzão do caralho Você deve localizar e desativar uma bomba O desativador está seguro agora Carregando munição Mano no teu c4, filho da puta Ué, cara, joga na moral, porra Ele ia me dar TK, você acha que vou deixar ele me matar? Eu te dei TK no final, eu nem atirei TK Você me xingou porque eu tava com o drone parado E depois você veio pra cima É verdade Cara, o que que você ia fazer? E aí eu ia te dar TK Claro Opa, rezar é nois Fazer uma oração por você aqui, meu parceiro Aí a gente vai pegar a bíblia pra você Isso aqui é a cruz na minha mão Porra, não tem bíblia não, filha da mãe? Não Mantenha a área e as bombas protegidas O cara me salvou O cara me salvou Eu nem fui te matar, não fui matar o cara, cara Vocês vão deixar eu jogar mais agora o jogo Eu não fiz de nada e vocês me matam que nem ridículo Pô, que absurdo Eu tenho um veto Ela derrogo Tem o cara dando a volta aqui por trás de mim, mané, foi pra lá. Aham. Em cima. Aham, muito malo, 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 mané. Que, hijo de puta, muito malo, mané. Boludo, mano. Preparar a sequência. Alô, rapaz. Ai, cuzão. Fica aí nessa porra de expulso aí. Vamos, tui, 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 tui. Acalá, acalá, acalá. Prestando socorro. Meeeeeeeeen Meeeeen Sério isso, véi? É sim Pode proteger o container O container biológico foi localizado Vem por restante Vem Uuuuh